Seja a vibe desse povo, que grata é a cana A cachoeira é a nata do samba A dança de ciganos me fazer irá Pra sempre vou te amar A festa já começou Abre esse brilho de Onísio anunciou Ai, meu Deus, um grande amor na multidão Não em seu roxo, mas em seu coração Atravessou o mar E no Brasil, espalhou-se a alegria É carnaval, vem cair nessa folia Sou um envolvente, ao longe eu vou Quem é do samba conhece, parte do meu agogô Sou cultura, sou raiz, eles têm coleção Eu tô na luta e não me entrego, não sou Sou um envolvente, ao longe eu vou Quem é do samba conhece, parte do meu agogô